Agora vamos lá na concentração, porque já tem escola se armando, o Sereno de Campo Grande. Fala, Flávio. Boa noite, Mônica. Eu tô aqui ao lado do mestre de bateria, Celsinho, da Sereno de Campo Grande, que é a próxima escola que vai entrar na avenida. O Celsinho já coleciona mais de 10 anos à frente de baterias de outras escolas também, não só da Sereno de Campo Grande. Celsinho, fala pra gente como é que tá o preparativo da bateria aí pra entrar na avenida daqui a pouco. Boa noite a todos. O preparativo, né? Cinco meses de bagunça lá com o ensaio de bateria, a gente tá preparado. Tomara que a gente passe bem devido ao ensaio que nós fizemos. Celsinho do repique, o repique tá no esquento, já tá preparado? É, se não tiver repique, não é Celsinho do repique. Já tá preparado, tem umas bossazinhas de repique que é prioritário nosso, né, fazer, desde a época de mocidade. Tem umas quatro bossazinhas, a gente vai tentar botar todas na avenida. É isso aí, muito obrigada. Voltamos ao estúdio, Mônica. Sereno de Campo Grande, daqui a pouco na avenida.